É, Thierry Gamer, boa noite, Rez, na sua opinião, qual a melhor música romântica dos anos 80? Ah, cara, não tem melhor, meu, melhor em quê? Melhor em quê? Próxima pergunta, não vou responder isso aí. Fabrício Nogueira. Pô, deixa ele, vai. Fabrício Nogueira. Ele escorregou ali, vai. Não, 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 chega, chega dessa história. É, escorregou, vai. Ele não fazia parte antes do grupo. Fabrício Nogueira, no nosso clube VIP. Não, 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 não. Pronto, Paulo respondeu. Fabrício Nogueira, no nosso clube VIP, boa noite. Está tudo bem. Por gentileza, para vocês, Jorge Harrison seria, depois do Paul, o maior Beatle? Não. Maior em quê? Em tamanho? Em altura ele é... Maior em barba? Seria, a pergunta seria o mais famoso, o com masquites? É, não, não. Mas pode ser que depois ele esteja, como se fosse o de masquites, seria ele o segundo masquites? Não. Não, né? Masquites, John Lennon. John Lennon, né? Música de verdade, Michael Jackson era visto quase como um super-herói, principalmente na época dos álbuns Bad and Dangerous. Isso se deve a seu visionarismo e genialidade? Não, cara, isso se deve ao retardamento mental dos fãs que tratavam o cara como um super-herói. Absolutely. Masquites, Música de verdade, dificuldade. Obrigado.